Reclame tá no ar, minha gente! Gente, diretamente desse palco incrível do Teatro Bradesco, com essa plateia maravilhosa, quero dizer, com essa plateia maravilhosa que tá aí me assistindo. E hoje o programa tá muito legal, a gente tem matéria de capa, é, com o Edu Simon, ele que é CEO da DPZIT. E ó, tem muito mais, se liga! E o Reclame teve na FBiz, a agência que coloca marcas e produtos no coração e na mente das pessoas. E o Reclame também teve no Conexão Globosat, um evento que reuniu mercado publicitário, anunciante e muitos parceiros. E agora você fica com o MEC Dia Feliz, evento que arrecada recursos para as instituições que combatem o câncer infanto-juvenil. E esse ano, o Instituto Ayrton Senna se juntou ao MEC Dia Feliz e o foco também passou a ser educação. O MEC Dia Feliz surgiu nos Estados Unidos, um time de futebol americano tinha um dos jogadores com uma filha com problema de saúde, se uniu a um franqueado local para angariar fundos para o tratamento dessa criança. E ano após ano, o McDonald's começou a fazer ações dentro dessa cidade, que se espalharam pelos Estados Unidos, na venda de produtos, doando uma parte dessa venda para combater e prevenir o câncer infanto-juvenil. Isso se ampliou para o resto do mundo. O Instituto Ronald McDonald's é o instituto que gere todos os fundos arrecadados no MEC Dia Feliz no tratamento e prevenção do câncer infanto-juvenil. E nos 30 anos de MEC Dia Feliz, mais de 200 milhões de reais foram arrecadados para essa causa. E esse dinheiro arrecadado, ele serve tanto para fazer casas de apoio, quanto para casas Ronald, quanto para salas de tratamento, compra de equipamentos. Tem um comitê técnico que avalia quais são os projetos mais importantes e estratégicos para cada região e assim são definidas as instituições que vão receber o dinheiro arrecadado. No ano passado foram 58 instituições e é importante quando a família sofre de uma doença desse tipo, que a família possa fazer o tratamento e acompanhar a criança em sua localidade. A partir desse ano, a gente inclui o Instituto Ayrton Senna. Por quê? Se de um lado a gente está tratando de combate e prevenção do câncer infanto-juvenil, de outro a gente tem que olhar o futuro das crianças e esse futuro é ligado à educação. A gente sabe que na América Latina, um dos grandes problemas que existe hoje é o jovem sem emprego. Existem mais de 20 milhões de jovens desempregados. Então, olhando para essa situação, não basta simplesmente a gente garantir a saúde dessas crianças, mas como que a gente investe em educação em tempo integral para levar essas crianças para um futuro melhor? O nosso fundador já dizia que se a gente recebe do consumidor o retorno em termos de vendas, é importante o que a gente vai dar para a comunidade em troca disso. O briefing da campanha do MacDia desse ano tinha que fazer uma integração entre um público mais infantil, que está muito sujeito a essa situação de combate e prevenção do câncer infanto-juvenil, e um público mais pré-adolescente e adolescente, no foco do Instituto Ayrton Senna em termos de educação. E o Big Mac como sendo o tradutor desse caminho viável entre o sonho da criança e o sonho do adolescente para se transformar num adulto ainda melhor. E tem uma questão importante, que foi trazer o Fábio Porchat de novo como o padrinho dessa campanha. É o segundo ano que ele participa, tanto o Fábio Porchat quanto a produção dessa peça de comunicação, quanto a veiculação em todas as mídias, isso é uma doação de todos os veículos. A gente fica muito satisfeito em entender o quanto as pessoas acreditam na seriedade da causa, o quanto a gente consegue envolver os veículos e consegue dar foco para isso, graças ao apoio de todos esses veículos e fornecedores nossos que nos ajudam também nesse momento. O McDonald's é uma empresa global, com relevância local, acredita no Brasil e espera realmente que esse tipo de ação seja uma ação multiplicadora, não só no Mac Dia Feliz, mas em todos os momentos em que a gente puder fazer parte, contribuir e não esperar simplesmente que as coisas aconteçam dos órgãos públicos ou governamentais, mas perguntar para cada um de nós o que a gente pode fazer como diferença no dia a dia dessa sociedade tão carente que a gente vive. Quando se alimenta um sonho, ele cresce. O Big Mac alimenta o sonho de milhares de crianças com o apoio do Instituto Ronald McDonald. E agora, vai alimentar também o sonho de alunos do Brasil, através do Instituto Ayrton Senna. No Mac Dia Feliz, peça Big Mac e ajude na saúde, no bem-estar e na educação de crianças e jovens. É sábado, 25 de agosto. Participe! A FBs é uma agência que tem como meta colocar marcas e produtos no coração e na mente das pessoas. E o Reclame esteve lá e viu de pertinho como essa galera trabalha. Olha só! A FBs, ela existe há 19 anos e a gente acredita muito na evolução. Está em primeiro entre as agências digitais, no ranking da Scoping. Ela também está entre as cinco principais das agências mais atrativas e exemplares. A gente é a única agência que está nos dois rankings. E a gente acredita que a gente conseguiu isso porque a gente tem uma visão estratégica muito forte e criativa, aliada ao conhecimento profundo do digital. A gente se organizou em três hubs. O hub de negócios, que é o hub que eu lidero. Um hub que se compõe das antigas áreas de atendimento e projetos. O hub de estratégia, que é liderado pela Renata Dávila, que inclui planejamento, insights, BI e mídia. E o hub de criatividade, liderado pelo Jahara, que inclui a criação publicitária mais tradicional, o time de conteúdo e toda a estrutura de produção para fazer isso acontecer. Esses times, quando se juntam, trabalham com uma metodologia de três fases. A primeira fase é a fase do contexto. A gente basicamente investiga o negócio do cliente, o mercado e os consumidores para entender onde moram as oportunidades e os desafios que a gente deve resolver. Passada essa fase, a gente vai para o conceito, que pode ser um posicionamento, uma recomendação, um conceito de campanha. E, por último, a gente transforma isso no conteúdo, que é o que efetivamente toca o consumidor. Conteúdo pode ser uma campanha, um aplicativo, um site, o que for mais adequado para aquele consumidor naquele momento. Porque a gente sabe que não é só o trabalho, é sobre as pessoas, sobre o consumidor. É para lá que a gente quer olhar. Então, como é que essas pessoas se relacionam com diferentes meios? Essa busca por uma comunicação fluida, uma comunicação que, de fato, é no ritmo das pessoas, que coloca as marcas na vida delas, de uma maneira bacana, relevante e não invasiva, não natural. Cada vez mais as pessoas estão integradas nos meios. Por que a comunicação não tem que ser? Ela precisa ser. E a agência tem que enxergar isso. É entregar o que aquele cliente precisa naquele momento. Alguns cases que falam sobre o nosso trabalho mais recentemente são o case de Jeep Compass. Jeep é uma love brand, é uma marca que tem uma história incrível no mundo e no Brasil. A gente contou histórias diferentes de pessoas para conseguir trazer um conceito de recalcular a vida. Elas estão em busca dessa aventura, elas estão em busca de olhar para o mundo externo, para a natureza, mas elas também têm uma característica, que é olhar para dentro de si. Essa aventura também do autoconhecimento, do autodescobrimento. E daí nasceu o posicionamento Encontra a Sua Verdadeira Natureza. Eu olhando para trás assim, minha vida teve vários momentos de mudança de rumo. A reação foi a principal delas. E não por acaso, depois da história da reação, eu tive mais melhores resultados. Quando a gente fala de autenticidade, quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de paixão, quando a gente fala de aventura, que são os atributos mais importantes da marca Jeep, nós sempre falamos isso em um contexto mundial. O grande desafio que a gente tinha era tornar esses valores percebidos, introspectados, vividos e importantes para os consumidores brasileiros. Um outro resultado importante é que, além da construção da marca, a gente teve a própria construção das vendas, o posicionamento que os carros tiveram. Nós temos hoje o primeiro e o segundo SUV mais vendidos no Brasil. Eu acho que eles foram muito precisos em utilizar todas as ferramentas de marketing. Eu acho que essa é uma das características da FBIS, não é uma agência que se foca em um meio, que se foca em um canal, que se foca em uma linguagem. A gente fez uma ação para a Homo Esportes no jogo de abertura do Campeonato Brasileiro, no jogo Corinthians e Fluminense. A gente fez um anúncio fantasma na camisa do Corinthians. Então ele não aparecia, o anúncio era transparente. E conforme os jogadores iam suando, ia desvendando qual era a marca. E isso foi uma coisa que deu um buzz muito grande, deu um resultado muito bom e mostra que, às vezes, a solução para um problema de comunicação é uma ação. Muitas vezes você precisa ter uma estratégia, uma grande campanha, mas, às vezes, uma ação específica também entrega o resultado. Outro case interessante, de que a gente fala bastante, é um case que a gente fez para a Seda, que a gente chama de Juntas Arrasamos. Que, basicamente, fala sobre uma mudança de comportamento feminino, de mulheres que, anteriormente, competiam entre si. E a marca vem falando para essas mulheres pararem de competir entre si e se ajudarem. Beijo no ombro, recalque é passado. Tamo juntas, arrasando lado a lado. No dia dos avós, a Claro contou a história de um casal que teve, num infortúnio, a casa assaltada e incendiada no passado. E esse casal perdeu todas as memórias. E o que a gente fez, junto com a Claro, foi reconstruir, refazer o casamento desses dois para que eles voltassem a ter memórias gostosas da própria vida. Vovó, está aqui o novo álbum de vocês. Eu ganhei aqui no que eu mais queria. Era só uma foto. Um outro trabalho muito interessante que a gente fez foi para a Rico, que foi o lançamento dessa marca. O case de Rico tinha dois grandes desafios. O primeiro era fazer as pessoas, os consumidores, se verem como investidores. O segundo era construir credibilidade para a marca, estatura para a marca, para que as pessoas se sentissem confortáveis de tirar seu rico dinheirinho do banco e trazer para a Rico, deixar a poupança para se tornarem investidores de fundos. E tudo isso com uma estratégia de mídia bastante pensada. Então a TV dava para a gente a credibilidade, dava para a gente a estatura, mas o digital permitia eu falar nos diversos momentos dessa jornada do investidor. Eu sou investidor e você também pode ser. Rico eu? Se ser rico é investir com inteligência, então sim. E além disso, a gente teve bastante out of home. Porque uma marca que é 100% digital, no mundo financeiro, você precisa criar essa sensação de proximidade. A gente conseguiu dobrar o número de clientes e aumentar em 50% a captação de recursos para a empresa. Porque é incrível quando uma agência consegue captar a nossa essência, propor coisas novas, sem fugir dessa essência. Eles conseguiram falar do tema de investimento de uma forma simples, e que eu acho que nem para agência isso é uma coisa tão trivial, e eles conseguiram mergulhar dentro do nosso negócio, entender as nossas necessidades e traduzir isso de uma forma super clara. Tão clara que as outras marcas acabaram pegando carona nesse movimento, né? E é muito bom quando você vê uma marca mais nova influenciando a categoria. A gente estava brigando com gigantes em relação a esse tema, e a gente conseguiu se destacar. Toda emoção conta. Esse foi o tema do Conexão Globosat, que mais uma vez reuniu o mercado publicitário, anunciantes, parceiros e os talentos dos canais Globosat. Uma festa repleta de conteúdo e diversidade. Saca só! O Conexão Globosat, ela é o que a gente diz uma fábrica de conteúdo, que existe como representação dos pontos de contato que a gente tem com públicos diferentes, com segmentos diferentes, com grupos de interesse diferentes. A gente tem uma cobertura muito ampla desse universo. E hoje, obviamente, esses grupos de interesse querem consumir conteúdo de diversas maneiras, de diversas formas. Ter a presença do mercado aqui, tanto agências quanto clientes, e também as operadoras, é fundamental para a gente poder realmente celebrar um momento e mostrar toda a conexão e a emoção que a gente pode passar nos nossos conteúdos. A emoção é uma forma de a gente olhar o ser humano que talvez seja a mais justa, e a mais diversa, e a que a gente respeita mais. Eu acho que ninguém é uma coisa só. A gente não pode mais avaliar a pessoa pelo gênero, pela opção, por quanto ela ganha, onde é que ela mora. A gente tem que entender o que ela está sentindo. Então, a gente está querendo fazer isso. Eu acho que emoções está muito ligada, está ligada intrinsecamente ao nosso negócio, à proposta de valor que a gente quer entregar para os diversos públicos, para os diversos parceiros. E nada melhor do que falar de emoções. Então, esse trabalho a gente deverá publicar, inclusive, na nossa plataforma de estudos de mercado, que é a plataforma Gente. Então, emoções, gente, tudo a ver. A emoção acaba conectando mais as pessoas. Então, acho que a emoção é o coração disso tudo que a gente está trazendo para cá. E com a emoção a gente consegue trazer as marcas para um ambiente muito mais amigável, muito mais interessante para se relacionar com os seus clientes. Então, o seu estado de espírito é muito traduzido por aquilo que você está predisposto a assistir ou acompanhar. Então, a gente fez uma pesquisa justamente para entender um pouco melhor, levar esses insights para o mercado, trazendo esse conhecimento para a gente poder aplicar, tanto na criação dos nossos programas, nos nossos conteúdos, como dividir isso com o mercado publicitário, ajudar nessa parte criativa também das peças publicitárias, das ações e de projetos que a gente possa fazer com o conjunto com o mercado. A Globosat vem construindo uma história muito bonita de criar conexões que vão além apenas de métricas, de resultados. Então, a gente está aqui mostrando nossos programas, mas a gente também mostrando a nossa essência, a nossa alma, a nossa integridade, a nossa responsabilidade para com o Brasil. É o único evento que mostra a abrangência e a força do nosso conjunto, né? As parcerias são muito importantes, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Eu acho que é legal para a gente trocar e cada marca se identifica com o canal. Quando alguém tem mais que 60% de audiência, do share da audiência, realmente todas as tendências estão aqui. E o que a Globosat tem de muito bem vista no mercado é essa plataforma com ela, com diferentes, bem multifacetada, com diferentes segmentos. Eu acho que é um momento de celebração e mostrar os nossos projetos, as nossas entregas, o que vem por aí na nossa programação. É a oportunidade que você tem de rever grandes amigos, que às vezes, por a gente estar sempre viajando, sempre nos estádios, você não tem muito tempo para parar e bater papo. Mas tem um lado profissional que eu acho muito legal, essa interação com o mercado publicitário, essa fusão das plataformas da Globo. Por si só, essa palavra conexão já é muito importante. Até porque nem sempre todos os talentos têm contato com todas as pessoas da publicidade. É uma forma de cada um se conhecer um pouco mais. É legal para todo mundo, né? Para a gente, a gente não tem um contato direto com nenhum patrocinador, nem eles têm com a gente. De repente, essa integração, fazendo um evento no final do ano, convidando todo mundo, tem essa troca. A gente está vivendo um período de alguns anos de recessão. E, de repente, a Globosat vem e faz um evento com essa grandeza, com essa magnitude, passando uma mensagem de otimismo, de que estamos vivendo um momento difícil, mas o mundo não fica por aí. Ele se renova, ele vem constantemente em um processo de crescimento. Tempo de tomar uma aguinha e a gente volta já já. E chegou a hora de você conversar. conferir o bate-papo que eu tive com o Edu Simon, ele que é CEO da icônica agência DPZIT. Uma agência que está à frente do seu tempo, fazendo um trabalho consistente, transformando dados em conteúdos relevantes para os seus anunciantes. Qual o propósito da agência? A gente construiu essa agência chamada DPZIT baseada em três pilares. O primeiro era deixar de ser um parceiro de comunicação dos clientes para ser um parceiro de transformação do negócio. Tudo a serviço da transformação dos negócios dos nossos clientes. O segundo pilar é como a gente faz isso. E a gente faz isso usando dados como inspiração. Cada R$ 10,00 que eu investi na agência nos últimos três anos, pelo menos quatro foram para trazer pessoas e tecnologias de Big Data. Hoje é o coração da agência. Ele influencia todas as etapas do processo, desde o relacionamento com o cliente, passando por como a gente interpreta os briefings, ou como a gente vai atrás de negócios que não estão sendo colocados para a agência. Isso é uma característica muito forte da DPZIT. A gente espera pouco o cliente pedir. E a gente é muito propositivo nas relações. E o terceiro pilar é a gente acredita muito no poder do craft. Não é só criação, mas é criação brilhantemente executada, com um cuidado quase que neurótico, com qualidade. As apresentações da agência de novos negócios, elas começam com a palavra DPZIT, escrita com uma ilustração de formiguinhas. É a força do time que eu coloco na frente dos meus clientes. Aliás, essa cultura de time, ela é vista em muitas agências. Porque esse pensamento de time, entra vários especialistas no teu negócio para trabalhar muito forte no diagnóstico, para depois propor um conjunto de ações. Como é que eu posso ser propositivo para o meu cliente e levar coisa que ele não está esperando? A gente acabou de ganhar um leão em Cannes sobre drive-thru para McDonald's em mídia, um leão de prata. E esse é um case que a gente levou para o cliente sem ele jamais ter pedido para a gente. Eu arrisco a dizer que uma parte importante da minha receita hoje vem de projetos que não estão no pipeline do marketing do cliente, que a gente vai lá e propõe, e que acabam, os clientes têm a sabedoria de enxergar nisso o potencial para transformar o negócio deles. Eu, particularmente, acho que conteúdo é, hoje, a forma da propaganda. Ela deixar de interromper e ser o conteúdo. Não existe projeto dessa agência que vá para os clientes sem uma proposta de conteúdo muito forte. Então, por exemplo, leia para uma criança do Itaú. Mas antes da campanha ir para o ar, a gente lançou um documentário no cinema, de uma hora e meia, que a gente levou um ano e meio para produzir, que ele falava do efeito da leitura na vida das crianças. Então, eu aqueci o tema e vim com a campanha logo depois. Esse é um tipo de abordagem que eu acho espetacular, porque ajuda a gente a atravessar uma fronteira que está cada vez mais complexa. Então, você usa o conteúdo para aproximar a marca de entretenimento, mas para passar a mensagem que você quer, sem um plim-plim antes, sem um plim-plim depois, sem um papel de marca tão presente, a marca entra como um patrocinador. A gente colocou um filme de três minutos do Itaú, dentro da novela, sempre em plim-plim antes, sempre e depois integrado com a história da novela. Um comercial de três minutos. A Globo fez isso com a gente. A gente sentou com o autor, reescreveu o capítulo. Isso mostra que as agências estão se transformando, mas que os veículos estão se transformando. Claro. Numa relação muito mais próxima de uma parceria estratégica, orientada pelas necessidades do cliente, do que simplesmente uma venda baseada naquilo que eu tenho para colocar no mercado. Eu queria ser olhado pelos meus clientes e pelos clientes que eu quero no mercado, não como um parceiro de comunicação, mas um parceiro de negócios deles. Querido, muito obrigada. Adorei. Beijo. Obrigado. Gente, eu sempre odeio me despedir de vocês. Essa é a verdade. Mas hoje está puxado, está difícil. Porque eu amo um palco, né? Vocês sabem disso. Então eu estou me despedindo dos palcos do Bradesco e de vocês nesse programa que foi lindo, incrível. Obrigada pela audiência de sempre, tá? Te lembrando que toda terça-feira às 21h temos Rock Reclame na 15FM e estou querendo saber se você já se inscreveu no nosso canal do YouTube que está novinho em folha e recheado de conteúdo inédito. E também segue a gente nas nossas redes sociais. Oh, que delícia. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.